Bom, agora sim vamos ver aquela reportagem que nós chamamos a atenção no início do programa. Toda virada de ano, muitas pessoas traçam metas para serem cumpridas ao longo do ciclo, não é mesmo? No entanto, muita gente está tendo a sensação que 2022 está assim ó, voando, já estamos no quinto mês de ano. E eu quero saber, você conseguiu cumprir alguma meta deste ano? O calendário já sinaliza, o ano está voando e já já chega o segundo semestre de 2022. Na velocidade com que os dias estão passando, será que está sobrando tempo para conciliar as obrigações do dia a dia com a realização dos sonhos? Afinal, em todo início do ano, o foco é colocar no papel as metas para os próximos meses. E no decorrer de cada um deles, a gente precisa parar, revê-las e recalcular as rotas. Quem orienta é a psicóloga Caroline Ferraz. Esse momento, ele é ideal para nós colocarmos em perspectiva esses primeiros seis meses do ano, eles são uma preparação, né? Para a gente ver como que vai ser para tomar decisões, principalmente quando falamos em metas. Porque muitas coisas mudam de um ano para o outro, às vezes o trabalho, às vezes faculdade, família. Então, nós precisamos nos organizar no ano e esse momento, ele é ideal para a gente ver onde queríamos chegar, né? Quando iniciamos em janeiro e onde estamos agora e como recalcular essa rota. No papel, cabem todos os desejos? Vale quitar aquela dívida, sair do aluguel em busca da casa própria, mudar os hábitos em prol da saúde, economizar dinheiro e, por que não, a viagem dos sonhos. Mas é preciso anotá-los e revisitá-los de tempos em tempos. Considerando que colocamos, geralmente, várias metas para várias áreas da vida, nós devemos filtrar elas. Então, algumas, provavelmente, você até começou, colocou hábitos novos por conta delas. Mas nós temos que analisar quais fazem sentido hoje na sua vida e como que nós vamos replanejar elas. Porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar a meta ou colocar em perspectiva, né? Colocar em prática, porque nós não pensamos no planejamento delas. Então, muitas vezes eu quero guardar 10 mil reais. Porém, a gente não começa pelo início. Como que eu posso fazer para reduzir os meus custos? Como que eu posso aprender a investir para conseguir chegar nesse valor? Então, é legal a gente sentar, olhar qual meta faz sentido e fazer esse planejamento. Então, eu vou escolher entre 5 áreas da minha vida, eu vou escolher duas. Eu vou escolher uma que são mais importantes para mim no momento de vida que eu estou hoje, né? O mais urgente. E realmente planejar. Ver o que precisamos fazer, porque muitas vezes não é só colocar a meta. É fazer mudanças de fato. Então, mudanças no hábito de consumo, mudança no estilo de vida, para alcançar essa meta dos 10 mil reais. Entra ano, sai ano e muitas vezes sonhos, desejos e metas vão ficando para trás com o ano velho. Mas agora, já chegando quase que na metade de 2022, pegar o papelzinho com as metas do ano e rever todas as metas traçadas para o ano, pode servir até para criar novas estratégias, recalcular rotas e rever o que ficou para trás, o que está em andamento e o que ainda pode virar para este ano, né? Mas será que os três lagoenses estão preocupados em tirar os velhos sonhos do papel ou estão apenas vivendo um dia após o outro? No caso da dona de casa Maria Aparecida, as obrigações do dia a dia estão apertando a principal meta que ela tinha para 2022. O que tinha na lista desse ano? Ah, tinha bastante coisa. Pode falar. Viajar e ir lá para a casa da minha mãe, que ela mora no Ceará. É isso aí, fazer bastantes compras. Ó, já foram aí praticamente o primeiro semestre quase todo. Conseguiu ir visitar a mamãe? Não consegui. As coisas estão difíceis, o dinheiro está difícil. O orçamento é o que está pesando? Está pesando. Muito. Tenho o plano, faço o plano, Deus quiser. O que mais que estava nessa sua listinha aí? Ah, fazer um custo, né? Pagar um custo para mim fazer, mas não dá. Está difícil. Mais ou menos. Porque estou aí batalhando aí para comprar um carro aí, juntando dinheiro aí, vamos ver até onde vai dar. Se receber a minha sfera, pode ser que eu compre esse carro. Mas as coisas estão muito caras, né? Só que sobe o salário daquele jeito. Você já faz essa listinha todo início de ano? Todos os meses. Não consigo realizar. Todos os meses não consigo realizar essa listinha. Por que que não consegue? Oh, está difícil, hein? Emagrecer e juntar dinheiro é uma das coisas que é mais difícil. São as mais difíceis? São as mais difíceis. Mas e aí, a senhora tem alguma estratégia? Até tem, né? Tem, mas eu acho que é até mesmo porque a gente tem umas estratégias, mas não bota em prática também, né? É bem assim, porque é mais culpa da gente mesmo, que não coloca em prática as coisas. Já o marido da dona Michele conseguiu tirar uma meta do papel antes que o semestre se encerrasse. Fiz. Até que eu cumpri uma das listas, né? Vim olhar para os meus irmãos aqui. Estava na lista visitar as irmãs? Estava. Peguei férias e vim. É, é. É um vencedor. Ah, bem. Graças a Deus, né? O portal de notícias do grupo RCN, o RCN67, perguntou aos internautas se após quase cinco meses desde o início do ano, você cumpriu alguma meta desejada. E a maioria admitiu não ter conseguido tirar do papel nenhum desses objetivos. Não conseguir executar algum propósito pode desencadear o sentimento de frustração e baixa na autoestima. Além da frustração, a gente pode também relacionar muito com esse pensamento de que não damos conta, né? Ah, se eu não dei conta de chegar nessa meta, eu não vou nem traçar para o ano que vem. Eu não dou conta, eu não consigo sair do lugar, né? E a gente começa a ficar com essa visão negativa de nós e principalmente para o futuro, né? Ele vai atrapalhar outras decisões. Não tem receita de bolo, mas alguns comportamentos podem te dar uma ajudinha. O primeiro deles é ter anotado tudo. Se não tem, escreva agora. Estabeleça pequenas metas para conquistar a grande meta do ano. Para isso, assuma um compromisso e esteja disposto a ter disciplina, foco e fazer renúncias.